Abre os nossos ouvintes para nós ouvirmos a Tua Palavra, Deus abre o nosso desentendimento, Deus para nós, Deus entendendo, Deus a Tua Palavra. Deus abre o nosso coração para que nós possamos deixar a Tua Palavra entrar para que nós possamos guardá-la, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te creio, Deus amado, Deus serva em Tuas mãos, Deus fica à vontade, em nome de Jesus, eu recebi o contato, amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, quero desejar uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, quantos estão felizes com Jesus, essa noite, meu amor, Deus, amém, glória a Deus, e já podem sentir a presença do Espírito de Deus aqui, que é louvado seja Deus. Abre o caminho do nome de Jesus, livro, no primeiro capítulo mesmo, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro da Criação, nós vamos ler o capítulo 15, versículo de número 13, versículo de número 14, depois nós vamos estar com o livro de Gênesis, capítulo de número 33, louvado seja Deus. Quero louvar a Deus, o Criador de todo o universo, por esta oportunidade a mim, mais uma vez conferida, de estar aqui esta noite a preguar a palavra dele, palavra poderosa, uma palavra que cura, que liberta, que erra, que levanta, que restaura e que leva ao céu. Louvado seja Deus, quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está encontrando aqui presente, louvar a Deus pelos irmãos e irmãs, jovens, crianças, que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas, em nome do Senhor. Louvado seja Deus, abençoar a vida, agradecer a Deus pela presença do irmão Antônio, louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvar a Deus pela vida da irmã que merece a sua família, né irmãos, a qual Deus tem usado, a falar com o nosso coração através aí, dessas coisas simples, reta e objetiva. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Assim está escrito a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 15, verso de número 13 e 14, Está escrito assim, então me foi dito, sabe com certeza que a tua descendência, a sua prosperidade será peregrina a uma terra alheia e será reduzida à escravizão e será afligida por 400 anos. Quantos anos? 400. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar. E depois sairão com grandes... E depois sairão com grandes... Riquezas. Riquezas. Livro de Gênesis, capítulo 33, versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que todos, juntamente comigo, recitamos este versículo, que está escrito assim. Então lhe respondeu, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Em outra tradução, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Repita toda a igreja assim comigo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Com tudo esse irmão, essa irmã do teu lado e viva se morrer. Se a presença de Deus não for contigo, não adianta. Fale-me, se a presença de Deus não for contigo, Você pode ir para onde você quiser, Mas não vai me armar de nada. Pai, te rouba a vanda e glória em vida e a salvação do meu Senhor. Sou negado, Deus, que é que eu vou te arrupar e que eu te arrupar e que eu te arrupar o universo. Essa noite, Deus, eu quero nem dizer teu nome porque eu sigo a glória do Senhor neste lugar. Eu entrego em nome de Jesus Cristo. A água passou e caiu na tua raça. Meu Deus, manifesta o teu poder em nosso meio. O que é que tu fala conosco? Não aquilo que viemos aqui para ouvir, Mas tudo aquilo que o Senhor quiser falar no nosso coração. O que é que tu, nessa noite, ó Pai, Eu venho diante do Senhor entregar a nossa vida. O nosso coração, o Espírito Santo nos perdoa. Por quem é o Senhor, tem a convicção e certeza. E, nessa noite, o Senhor tem uma palavra que vai nos fazer sair daqui. Não caminhando, mas voando. Encontro ao sul e aos projetos e ministeriais que o Senhor tem para a nossa história. Deus querendo em nome de Jesus, meu Pai. Dá uma ordem no céu aos meus anjos. Pai, que venham nascer na igreja. Senhor, que mudava na santa última hora. Que venha para o meu Senhor manifestar. Que venha nascer no meu Deus querendo aquilo. Que eu sei o que o Senhor tem me amado, me buscado. E tem chorado direito na tua presença. Deus querendo que quando a tua palavra vou pregar na Deus. E eu me arremia, me arremia, me arremia, me arremia, me arremia, me arremia. Se em como é que é batido, eu vou perdido. E vai sempre que eu estou olhando. Cantando, adorando ao Senhor. Pai, querendo que enquanto morava sura e caia mal na roça. A tua palavra dessa noite, fora de minha estrada. Vai em mares, vai em famílias. Vai quebrando a Deus com a missão. Vai prosperando o teu povo. Pai, querendo, porque nós estamos aqui. Não diante do Deus qualquer. Estamos aqui diante do Deus de Abraão. Do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Do Deus que não muda, que não restaura. Do Deus que levanta. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Vamos teus lá, você quer essa noite. Deus querendo, toma. Deus querendo a vida do teu milho de século. Que eu tenho em tua, mas que a tua glória cresça. Que eu tenho em tua, mas que o teu conhecimento cresça. Porque toda glória, porque toda glória, porque toda glória, porque toda glória. Que a tua ação, seja nada somente, aquele que vim e reina para tudo sempre. Jesus Cristo de Nazaré. Bate palma a palma. Glória em vinha. Salve-me, Deus, com fome, seja Deus Glorificado seja o nome de Deus Deus é de férias Deus é magnífico A Bíblia diz em Hebreus 13, verso de número 8 Deus é o mesmo homem e hoje Pra ser amado, todo o Senhor Deus é o mesmo, aleluia Deixa eu te dizer pra você uma coisa Deus ainda é púmeros Deus ainda é elevado Deus ainda faz paralítico amar E faz sempre enxergar Deus é o mesmo, Ele está aqui essa noite Jesus Cristo de Nazareth Estou aqui, eu posso sentir a presença dEle Eu posso sentir a glória de Deus aqui Porque Deus está no início, testou em nosso bem Deixa a fortes e do Teu sangue Leva-nos além da presença dEle A Bíblia diz que atravessa o sangue Do sangue e do sangue e do Cristo de Jesus Que nos dá a ousa a quem entrar neste santuário Porque se fosse um tempo atrás Nós não tínhamos direito de atravessar aqui atrás Só era um sumo sacerdote Mas pelo sacrifício de Jesus da cruz O que arrascou em alma abaixo Ele nos dá a liberdade de poder No salto do sangue e do sangue e do sangue e do sangue A Bíblia diz que nasce no coração de Deus o desejo De criar uma nação De criar um povo que seria amado nele A Bíblia diz que nasce no coração de Deus o prazer de construir Que é geral que seja carregado, cuidado pela mão de Deus E a palavra de Deus diz que Deus morreu no céu E eu só era em um dos nossos homens Que o homem acordou em Abraão Irmãos, quando eu vi isso pela manhã Eu falei, meu Deus E eu começando a viver a minha Ele falava, Deus, o que tem Abraão? Abraão vivia no meio de um povo Irmãos de Dóra De um povo que não adorava a Deus Mas se esse o praga não, você tem esse seu dinheiro A mesma vez que Abraão Ele morava com a tua própria irmã No em 20 capítulo 18, versículo número 9 Deus disse que aquele não poderia ter relação em movimento Com a tua irmã, nem que se seja Irmão com parte de pai Abraão morava com a irmã Firmã E o parte de pai dele Então Abraão não era um homem que vivia Que ele não soube de isso E nós ofrecemos de Deus Abraão não era um homem Que nasceu de nenhuma liagem Sá-se-a-do-tal Mas a palavra de Deus Discrição no céu Aponta alguém na cara da dama E diz Eis Sai do meio que agora é tema Por que de você não fazer uma nação? Mas peraão O que será esse é comigo? Eu quero te dizer uma coisa Eu não sei onde você nasceu Eu não sei o que o passado tu viveu Mas quem disse essa nova Eu não disse para você Ele te chamou Para fazer com a grande obra A Então eu quero me redex Para ter tem mais Para ter uma Eu vou fazer com a grande obra Porque Deus Quando Deus escolheu Escolhe, irmãos E a Bíblia decida Eu disse assim Saia aí do meio O segredo é sair do meio Sair do meio Deus derrama a graça Deus derrama o que Deus usa Mas também não tem jeito Também não tem jeito Tem que sair Mas Deus não faz nada da minha vida Porque as pessoas vão rebotar no meio Saia do meio Para você ver o que Deus vai fazer A Bíblia disse que não foi uma vez Que ia sair, não A Bíblia disse, imagina quando eu ia olhando Mas o que é isso? Porque às vezes a morte de Deus falava Será que é Deus mesmo? Que negócio é esse? Largar a casa de papai e de mamãe E comer que preserva o que casa tem? Mas que negócio é esse, meu? Largar minha parede dela Largar a casa de tudo E me rir Deus não vai me assaltar Não tem que conhecer aquele lugar Meu Deus, deixa eu te dizer Não quero chorar com meus pais Vai ter a relação contínua A sensação de alguém Você não sabe como é que é a situação Há nada difícil da audiência Não vejo nem Não tem pra dar pra dar E dar pra ser Então os terrenos saem no meio Vai a reação que meus palotes não vai ter O que eu já falei Eu não me espero Não vai me ouvir 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 Se Deus não me ouvir A Bíblia diz Irmãos O Anderson O que ele tem Ele tem A Bíblia diz Que quando ele sai Ele tem A única coisa A tua esposa sabe Pega a tua esposa Pega o teu sobrinho Por quê? Porque ele não tinha filho A tua mulher Era espéria Ele estava conseguindo Esse quarto E ele tinha o seu sobrinho Como filho Ele adotou ele Como filho E foi bom A Bíblia diz Que ele foi Ao meio De um deserto Nós acabamos de ler O que Deus disse Eu vou fazer Uma testemunha Mas tem uma coisa Eu vou levar eles Para se afligirem De 400 anos Eles vão ser afligidos E uma terra estranha Mas só pra ela Fica tranquilo Porque quando eu tirar De lá Ai, ai, ai Você não entendeu Se não você tinha Doer de lá Eu só vou levar Eu vou afligir Mas fica tranquilo Ou vai sair Do jeito que entrou Vai sair A batida do lido Mas só vou sair Eu vou tirar Ele é honrado Eu vou tirar Ele é honrado Eu vou tirar Ele é honrado Eu não fumo De tudo De tudo Assim E aí, Senhor Deus Aleluia Você está vivendo dessa forma Você está vivendo uma terra Eu não estou entendendo o quanto eu estou fingindo Eu fico a dizer Foi Deus que te levou lá Porque essa visão vai te ensinar Aleluia Glória Eu sei, no tempo da visão ninguém entende Quantos anos Nasceu um menino O pai olha e fala, vive Fica tranquilo, Deus é pra ela Do nosso homenagem, ele vai nos tirando aqui Morria, vazava em nada Nasceu em Novaio Fim calmo, e o tempo foi passando Às vezes assim é na tua vida Todo mundo que tu vem, Deus fala Deus vai te honrar, Deus vai mudar tua história Eu vim nesse homenagem Eu não sei quanto tempo profecia que você ouviu Fica tranquilo O tempo nasceu e a tua vida vai passar Fica tranquilo Você não vai sair dessa pessoa Que o jeito foi, Deus Preconegaram e vão assim A tua vida não chega Porque Deus cumpre a cabeça A Bíblia fala Que o povo ficou 400 anos sendo afligido A Bíblia diz que aquele povo ficou ali afligido Pelo com a promessa que Deus fez a branca E 400 anos Eles foram ali afligido A Bíblia diz que quando José chegou Se você lê a história, você vai ler Que eles foram bem tratados Mas a Bíblia diz que nem um faraó Que não conhecia a história Porque só levanta quando a tua vida Quem conhece a tua história Só fala de você e não sabe da onde tu vê Só levanta quando o teu cristão Não sabe que você já dormiu de parte marquise Estão fechando agora o Senhor Só fala de você e não sabe da onde Deus te tirou Só levanta quando a tua vida Não sabe que tem lugar que tu passou E você já comeu arroz com faria Só fala da tua história Quem não sabe da onde Deus te tirou E a Bíblia diz que nasce O qual a hora que não conhecia A história do povo de Israel Aleluia! Começou a desgrazer ali Que o povo tinha Começou a dizer Esse povo está crescendo demais Se eles crescerem mais Eles vão acabar nos destruindo A palavra de Deus diz Que ele começou a multiplicar A palavra de Deus diz que ele tirou Até o alimento e mudou agora Agora a redenção deles é a cebola Alho e água suja do rio E a Bíblia diz que quanto mais afligia aquele povo Mais ele crescia Eu tenho que oferecer de Deus pra você Levando a tua mão E deixa eu te dizer Quanto mais falar em você Quanto mais levantar toda a tua vida Mais Deus vai fazer você crescer Mais um samba Deus vai derramar a tua vida Se você crê nisso A palavra de Deus E a Bíblia É o exército de você Que ele deu uma ordem Disse assim Ele teve mais ou menos uma Pensamento Uma estratégia do demônio Ele disse Vamos fazer uma coisa As parteras Quando essas mulheres foram ganhadas Foi um menino Mate Mate um menino A Bíblia diz que as parteras foram ganhadas E quando elas foram Os meninos vieram Por que você não matou E eu disse assim Sabe por quê Porque são bons Por eles fortes Antes mesmo Que eu não acho que é gato O menino que nasce Porque as parteras Elas estão matadas E ele poderia Então poderia E a Bíblia diz que Arranca o João que é velho E tem um filho E esconderam ele Mas quando ele estava com três Vias que desfavou Não tem jeito de mais esconder Colocou ele Sobre um censo E jogou sobre o rio E a Bíblia diz que A filha de Faraó Contou aquele menino Meu Deus E criou ele dentro De todas as ciências do Egito E a Bíblia diz que Deus usou a própria mãe Você vai entender O que Deus está falando Meu Deus grandão A Bíblia diz que Ele cresce Quarenta anos Criado dentro de um palácio De todas as ciências do Egito E a palavra de Deus Diz que com quarenta anos Ele veio no Egito Humilhando o teu povo Ele assassina aquele homem Ele tem que fugir Fica quarenta anos Lá no deserto de Lian E lá ele conhece Um homem com um objeto Encontra ali uma esposa Constrói uma família E quando ele está Em uma boa Tranquilo Uma tua esposa Apacentando ovelhas Tranquilo Já se passava Quarenta anos A Bíblia diz que Deus aparece Para ele Uma santa ardente O que é que eu Diz? Eu disse Deus Nós 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 Um profeta Chamado Pelo fogo Tem muitos Profetas Hoje Irmãos Que quer ser Chamada Não quer passar Pelo fogo Quem quer ser Profeta Quer Tem que passar Pelo fogo A Bíblia diz Ele orava O fogo Consumia E Deus Falou Ele deu ordem para libertar aquele povo Da promessa que Deus tinha cumprido Que nós temos lá atrás Que um dia Deus tinha de nada A Bíblia diz que quando Ele chega Ele fala, Faraó Deus mandou-se libertar o povo Ele diz, quem que foi? O Senhor mandou e acabou E quando Deus manda, ele chega Pode ser Faraó, pode ser juiz Pode ser presidente Se Deus mandou a ordem Dessa forma, Jesus E o que eu acho mais interessante Que a mãe dessa praia É que quando Deus tinha aquele povo Que Ele manda a praga As 10 pragas Ele estava verdadeiramente que era Deus E que Deus tinha aquele povo A palavra que Deus diz Que aquele povo Que foi afligido em 400 anos Ele saiu do Egito Levando todo o ovo Toda a prata E toda a riqueza Que ali está E a Bíblia diz que Deus Abre o mar Aquele povo O pássaro O povo que foi Eleudiar Com medo Perder com água Podre Água suja Com medo Ceboleário Agora sai milionário Daquele lugar Porque quando eu li aquilo Eu li Deus dizer Deus dizer Que não tiraria eles A mim de mão Vazia Você pode estar na situação Que tu for Mas eu quero te dizer Que quando Deus te tirar Daí Você não vai sair Do mesmo jeito Eu vou te dar certeza Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai cumprir a promessa Que a tua vida Eu disse Olha Eu fui pedido E hoje eu já sou Para que eu Um cantinho injusto Eles não pararam E a tua dessa mesa Vai ligar no pano Enfim Não só tu vai ser amensoado Mas toda tua casa Toda tua família Seus filhos também Tu está aqui Na tua casa Eu estou ligado O Deus poderoso Porque quando você A tua mão E aceitou Deus Deus que fez uma promessa Não vai passar aflição No mundo Sereza aflição Mas tem que morrer Porque se eu Vê cinco Vê será também E vai Deus Que passar Eu tenho que poupar Levado Toda a rir Mesmo O que eu disse A primeira vez O Espírito Santo Falou uma amiga assim O filho Sabe o que eu faço Às vezes Eu uso o senhor Em mensagem Para ser uma conta Poupança Eu falei Meu Deus O que é isso Ele falou É Tem muita pessoa Que está achando Deus está usando Ele como uma conta Poupança Para guardar O que é Deus O Egito Está guardando Ele como um povo E Deus Olha lá Bate no peito Ela achou Que é bababã Deus olhando O Senhor Falou Cuide direito Porque isso é Deus É do meu povo Quando eu tirei Isso é legal Tudo que morre É que ele Deixa eu te dizer Uma coisa É sério É isso que eu estou dizendo Às vezes Você está sendo Obelhado Está sendo Desprezado Só que eu Sabe Que tu tem passado Mas Deus tem Olhar no céu Para lá Você nem imagina O que eu tenho Para você Vai estudar A Bíblia é desse Que eles passam Você vai entender O que Deus quer dizer Para mim Para você Sair com o dinheiro Sair com tudo O olho E a Bíblia é desse Que no livro De Jesus 32 Que Moisés Espera Então foi Ao monte Ele foi buscar A taba Da revelação A Bíblia é sacrada É desse Que por Moisés Demorar Aquele povo Se preste atenção Porque isso é muito sério Aquele povo Que foi afligido Que Deus abriu o mar Te luta Na riqueza Do teu inimigo E pôs na tua mão A Bíblia é desse Que olhou E falou Moisés não vai voltar mais Nós temos que criar Deus para nós adorar Aí O povo Moisés Deixou a liderança Na mão do seu irmão Arão Um pé de chinelo Quando eu li aquilo Eu falei Olha Um líder Que não tem Uma qualidade Um líder Que deixa A abomegação Na madeira O céu Para Deus Um líder Que deixa O povo Oprimir Ele A Bíblia disse O que ele falou É isso Vamos fazer o Deus Para nós Alguém vai falar Não O nosso Deus É o Deus Não sabe o que ele falou Pega sobre o ouro A praga Jogou no fogo Fez o desejo de ouro E falou Aparece O que é o nosso Deus Quando eu li isso Eu falei Deus Mas o que é isso Viquei na semessa E a Bíblia disse Que Moisés Fala um monte de verdade Deus fez E fala A Moisés Sabe aquele povo Eu vou destruir Todos eles Ele é um povo Obestimado Estão lá festejando Estão sendo adorando Pesia de ouro Eu vou acabar com eles Irmãos Quando eu vejo Moisés Daquele dos maiores Espíritos da Bíblia Sacrada Abaixo de Jesus Ele disse Se Deus não faça isso Tenha misericórdia O que o povo vai falar Que o Senhor tirou E virá para fazer Crescer aqui Porque o Senhor Não teve condição De cumprir a promessa Ele começou a interceder A Bíblia diz Que quando ele veio Com a placa Ele veio aquela congregação Que foi dominada Que passou tanta dificuldade Mas Deus cumpriu a promessa Na vida dele Agora Pegando Sabe Tudo que Deus deu Ele fez o desejo de ouro Quando nos tem regado Tudo que Deus Deus deu Ele Ele tem vindo Algo de adoração Quando as pessoas Chegando a igreja Não tinha nada Deus deu Ele é um bom E hoje a dia Ele tem servido Um símbolo de adoração Para ele Tem sido A pedra de tropeza Para adorar A Deus É verdade É verdade É verdade Eu quero mais O carbo de adoração O carbo de adoração É Não falo mais Não falo mais igreja O povo O povo Não perdeu Eu vou perder Eu vou perder Meus Aos dedos Vou contar Quantos que eu já visto Quando eu liso Eu falo a Deus Não mentira Não mentira Na afeição Não Deixe na afeição Porque na afeição Eu não vou Sorar A presença De Deus Quanto Os que me lembro De hoje Não sabem mais Daquela época Quando chegou na igreja Buscando a libertação De morrer A compreensão De chorar E baladeiros Toda uma história Meu Deus Glória a Deus Nós estamos aqui agora Nós estamos no meio E aí Caramba Pegue o teu olho Pega aí tudo Que Deus te deu Faz com Deus Que eu sei Fizeram A Zé só olhou aquilo E falou Meu Deus Triste Já me ajudou O líder 40 40 de noite Pagando preço Quando chega a igreja Já me ajudou isso Pegou aquela honra Meu Deus Falou tem medo Nosso tempo Levantou os levitas A sua espada Morreram O mundo Sendo o primeiro dia Deus não mudou Deus não mudou Deus é o mesmo Deus é o mesmo Glória a Deus No capítulo 83 Deus vira Para vocês E fala Para vocês Porque Deus E Deus Ele prometeu Para cumprir Ainda de lá na frente Você vai abandonar Ele Mas Ele vai cumprir Eu vou levar O povo Eu vou colocar O anjo Na frente dele Eu vou expulsar Os alunos Eu vou ser o bruto Mas a minha presença Não vai ocorrer Amém? Amém? Segunda-feira Vai ter oração 19h30 Amém? Amém? Você é disponível Amém? Eu oro O Senhor Em nome de Jesus Em favor da obra Amém? Em nome de Jesus Terça-feira Culto de louvor A adoração Em nome de Jesus Amém? Eu creio que Na próxima Quinta Amém? Nós vamos estar No início Primeiro Amém? Na campanha A qual Deus Nos trocou Nós vamos estar Fazendo três Elas somente Amém? Em nome de Jesus Com o apoio Da igreja Em nome de Jesus Amém? Quinta-feira Agora Tudo normal A abertura Nossa Irmã Padrini Louvor Amém? Vamos estar Sendo Nossa Irmã Érica Mas nós vamos Colocar Na próxima Quinta-feira Amém? Quinta-feira Passada Ela não pôde Porque ela passou Mal Amém? Ela virou Justificando Mas na próxima Quinta-feira Nós vamos estar Colocando ela Nessa Quinta-feira Agora Vamos estar Vendo as irmãs Lá da igreja Em São Na vitória Amém? Vai estar Fazendo louvor Quinta-feira Que vem Irmãos Lembrando que Quinta-feira É feriado Com desculpa De escola De trabalho Conto com todos os irmãos Venha adorar o Senhor Amém? Em nome de Jesus Mensagem Irmãos Vai estar Convidado Nossa irmã Que meia Falou Como é fogo Puro Deus usa Tremendo Amém? Lembrando Se irmão Aparecer Nossa irmã Que meia Vai fazer o favor De pregar Amém? Amém? Então os irmãos Vem forte Venha adorar o Senhor Sexta-feira Irmãos Eles saem de mulheres Sexta-feira passada Não teve Nossa irmã Fernanda Também justificou Mas agora Saem de mulheres Lembrando Irmãos Que o louvor Agora vai ser Traceia Amém? Então não teve Todas as mulheres Nossa irmã De Padrinho A nova integrante Amém? 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 Jesus Então nós vamos Estar aqui E saímos Sexta-feira 19h30 No nome de Jesus Sábado Irmãos É o casamento Irmãos Casado Quinta-feira Agora E sábado Que vem Irmãos Vai estar Amém? Recebendo A bênção De Deus Então é o casamento Nosso irmão Gilberto Nosso irmão Padrinho Amém? A igreja está toda Convidada O convite está No quadro Você Amém? Que não tem interesse Passa ali Pega o interesse Anota E leva pra casa Amém? Conta com todos os irmãos Lá Que está abençoando Amém? Estão mirando Em nome de Jesus Vai estar dando início Lá às 19h30 Eu creio Espero que a noiva Não atrase Amém? Domingos Santa Feira Do Senhor Amém? Abertura Nossa irmão Anderson Louva Os departamentos Mensagem Pastor Rogério Amém? Irmãos Eu vou colocar Uma observação Aqui O filho do nosso irmão Carlos Irmãos Está precisando Gentilmente De doação De sangue Irmãos Você que é doador Amém? A pessoa vinda lá Ele está precisando De doação De sangue Amém? Você que não é Passa sem O nome de Jesus Vamos estar abençoando Amém? A vida do filho Do nosso irmão Carlos Amém? O nome dele é Vitor Gabriel Palhares Amém? Da Silva Lá no Emobinas Irmãos Vocês Nesse Tinha o coração De doar o sangue Vocês vão lá No Emobinas E dar o nome dele O sangue que foi Colher de vocês Vai estar passando Para ele Amém? Em nome de Jesus Vão estar Acordando E o quadro de aviso Os irmãos passam Uma olhadinha Para pegar o nome dele Completo Para estar No sangue Em nome de Jesus Irmãos Irmãos Na escola Na escola Dominical Não está Sendo bem Nós estamos Aprendendo Deus hoje Falou tremendo Aprendi muito Na escola Dominical Hoje Amém? E eu acelero Nessa oportunidade As palmas Do Senhor Amém? 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 São os visitantes Nesta noite Amém? Que está nos visitando Amém? Tem aqui Nossa irmã Glória a Deus Eu fiquei feliz Esposo Nossa irmã Lígia Nossa irmã Antônio Está aqui nos visitando Eu creio Essa não vai ser A primeira não Vai ser a primeira De muitos Né? Em nome de Jesus Nosso Messias Já é vós Em nome de Jesus E está aqui Nossa irmã Sérgio Sérgio Nossa irmã Sérgio Amém? Que está nos visitando Nosso irmão Sérgio Nosso irmão Antônio Amém? Eu quero que a gente Estão nos visitando Recebendo as coisas Nesta noite Amém? Em nome de Jesus Como a igreja Recebe os visitantes Eu quero que a nossa alegria Entender você aqui Volte sempre Aleluia Grande é a nossa alegria Grande é a nossa alegria A nossa irmãs Grande é a nossa alegria A nossa alegria Aleluia Aleluia Nós o irmão Sérgio Tava deixando a gente Até famoso Ele tira foto Filma Depois taca lá no Youtube A gente ficou famosa Amém? Amém Aqui em dia nós Tantando a foto Em nome de Jesus Deus abençoe Para nós com o Antônio Vamos sempre As portas estão abertas Em nome de Jesus Agora eu agradeço A oportunidade Amém? Jesus Aleluia Nosso irmão Onde você tem 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 Domingo Que leve Três horas E saem com os óculos Vocês viram que as irmãs Estão tão tão bonita Aqui hoje Nós vamos ficar para trás Não Vamos ficar de olho Daqui a pouco Estão falando Enquanto as mulheres Vamos fazer o nosso primeiro Amém? Fique de pé Lá no Jesus Grande desculpa Que eu recebo Com o Antônio Domingo A Santa Celia Jesus Voltar Seja Jesus Voltar Estarei bem sincero Com Ele Amém? Em nome de Jesus Cristo Meus irmãos Que não vieram hoje Veja Viu Que faltou bastante gente Amém? Vamos falar Por eles Deus sabe O que está acontecendo Amém? Para que Deus Possa fortalecer A vitória Em nome de Jesus Fecha os meus olhos Nesta hora Vamos falar Com Deus Senhor meu Deus Meu Pai Nós agradecemos O Senhor Por tudo Meu Deus Pela Tua Palavra 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 A Palavra falou É uma semana De vitória Para o Teu povo A semana de conquista Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Os irmãos Que nos visitaram Nesta noite Pai Nós ficamos felizes Ó Deus Com a presença Deu Teus filhos Ó Deus Que o Senhor também Pela Tua Palavra Pela Tua Palavra Pela Tua Palavra Está abençoando Teu Palavra Que o Senhor Obrigado. Obrigado.